Olá, Materna 1, tudo bem com vocês? E o Sérgio está com muita saudade. E hoje a Tia preparou uma aulinha bem legal. A Tia trouxe hoje dois números. Isso mesmo, olha só. O número 4 e o número 5. Isso mesmo, ó. O número 4. Faz assim com o dedinho, ó. 4, isso mesmo. 1, 2, 3, 4, isso mesmo. Agora vamos contar 4 ovelhinhas que tem aqui com a Tia. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, isso mesmo. 4 ovelhinhas. E a Tia trouxe 4 elefantes. Vamos contar com a Tia? 1, 2, 3, 4, 4 elefantes. Isso mesmo. Agora, que número é esse? Número 5, isso mesmo. Faz assim com a mãozinha, ó. Número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Isso mesmo. Vamos contar 5 ursinhos que tem aqui. Vamos lá contar com a Tia? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ursinhos, isso mesmo. Tia trouxe 5 índios. Vamos contar com a Tia? 1, 2, 3, 4, 5. Isso mesmo. 5 índios. Vamos repetir. Vamos repetir com a Tia? Vamos lá mais uma vez? Número 4 e número 5. Isso mesmo. Número 4. Faz assim com o dedinho, ó. 4 e número 5. Faz assim com a mãozinha. 5. Isso mesmo. E aí, galerinha? Gostaram da aulinha de hoje? Até a próxima. Tchau. Beijo. E aí, tchau.